Quero ver enxurras da hora da galera. Ah, legal, Clayton. LM, obrigada por compartilhar qual o seu nome. Se na música não alcançaram o som, será tudo fechado. Ah, depois não passa por inbox que eu vou esquecer. Certeza aí, caralho. Sou muito esquecida. Dark, hello, tchau. Time for the share. Tô muito bem, gracias. Aguento mais a casa que eu desceu lá. Tá perdida, às vezes você entende tudo, aos poucos. Tchau, how are you, Zeni? Hello. No samba, Brasil. Deusa. Dark, time for the share. Samir, Samir, hello. How are you, Samir? Ana Maria, obrigado por compartilhar, tudo bem. Zeni, hello. Brugel, obrigada. Oi, Ana Carolina, tudo bem com você. Samir, boa tarde. Pilber, obrigado por compartilhar. Sai daí, vem aqui. Opa, bem por estar. Oi, Rafael. Brave, hello. Hello, Sawara. Gente, o bom é essa. Rony, obrigada. Que bom, Samir. Chará, depois você não esquece de me passar lá o nome do negócio. Oi, Rismar. Oi, Mike. Oi, Sam. Certeza, então fechou. Tá bom, vou colocar a última música e eu saio, então, tá bom? Porque, gente, tô ensaiando pra sair, acho que já faz uma hora. Ainda eu nem almocei, tô morrendo de fome. SF, muito obrigada pelo joinha. Zapata, obrigada por seguir. Zamazero, hello. Rismar, oi. Hello, Ágela. Não consigo cantar porque eu não consigo, senão eu não posso falar com vocês. Oi, Cauana, tudo bem? SF, obrigada. Obrigada, Ademir, obrigada. Oi, Rodrigo. Ai, quase caiu os negócios aqui. Mike, obrigado por assistir. Fui almoçar aqui em casa. Do tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor É do tamanho G Mike, obrigado. Obrigada, Porto. Tudo bom. Que é pra ficar bem apertado em você Journey. Welcome. Thank you. How are you? Caramba, 10 mil visualizações. Vika, hello. Que nada. Blanco, como estás? Journey, thank you. George, thank you. Thank you, Vika. Hey, Senator. Zahe, thank you. Sou de São Paulo. Obrigada, Rodrigo. Mike, thank you. Gracias, Vini. O que estás haciendo? Story off. Thank you. Vou te dar um abraço. Tamanho P Que é pra ficar bem apertado em você Porque o meu amor É do tamanho G Espera aí, gente. Estou vendo aqui como está este ranking. Zahe, thank you. Zeyong, hello. Voltou. Muna, tem que for descer. Thank you, Valky. Estoy, sí. Obrigada, Cauã. Nice, thank you. Ju, obrigada, Ju. Rodrigo, obrigada. Ah, que bom. Quebra tudo, filho. Gente, só a Etienne está no primeiro Com 20 mil visualizações Mas também ela está 10 de manhã, né? Ju, obrigada. Hi, thank you. I'm 24 and kid. Viu, a música já acabou. Não consegui cantar nem uma parte dela direito Porque vocês não param de falar. Hello, baby. What's your name? I'm fine, and you? Good job, obrigada. Obrigada. Obrigada, Gersy Valdo. Here's up, thank you. Sabrina, obrigada por compartilhar. Dendy, welcome, Dendy. Mervy, thank you. Ah, valeu, Xará. Assim que eu sair eu vejo. Porque agora eu não consigo ver. Daqui a pouco eu vou almoçar. Aí eu já aproveito e vejo, né? Porque vocês estavam passando esse link também Há muito tempo, né, querido? Música romântica internacional. Gente, eu já vou sair. Eu preciso almoçar. Famosa, thank you. É sério. É sério, agora. É sério. Oi, Lucas. Gente, parem de falar que eu fico com dó se eu não responder. Verdade. Obrigada. Mas eu não te perguntei nada, acho que Mr. Fênix. Acho que sua opinião não conta. Obrigada, viu? Que não volte nunca mais. Querido. Querida. Sei lá. Qualquer. Hello, abu. Gente, no começo, quando eu chegava. Ai, eu não aguentava. Sou um pouco, né, com o pavio curto. Então, almoçar ou jantar? Faz isso, né, queridos? Ai, gente, boleça, boleça. Beijos pra vocês. Mais tarde eu entro aí. Tchau, 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 gente. Tchau, xará, tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Saúra, thank you. Bye.